Noventa e oito É gol do Jesus Que ressuscitou Firmino marcou Tchau, hermanos Vai pra lá, 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 lá Com Otamendi E com Aguero Serão o primeiro Esquece! Messi, Messi, Messi vacilou Argentina Messi, Messi, Messi que mané Argentina Nessa seleção bate-cabeça Só tem o Messi e mais ninguém Messi nunca vai ser campeão Como o pipoquero que ele é Messi, faça a seleção, esqueça Tentar de novo ano que vem Messi, Messi, Messi vacilou Argentina Messi, Messi, Messi que mané Argentina Nessa seleção bate-cabeça Só tem o Messi e mais ninguém Argentina Messi nunca vai ser campeão Argentina Como o pipoquero que ele é Messi, faça a seleção, esqueça Tentar de novo ano que vem Noventa e oito Futebol Clube Tentar de novo ano que vem Tchau.